Vou trazer a Jussara Soares para falar do governador de São Paulo e nesta questão envolvendo o Banco Central, né Jussara? A gente relembra aqui o que disse, enfim, aquela declaração que o presidente Lula, na verdade, disse na entrevista de ontem para a rádio CBN, que ele critica a proximidade do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e do governador Tarcísio de Freitas daqui de São Paulo, citando esse jantar em que Campos Neto foi o convidado de honra do morador do Palácio dos Bandeirantes, que é Tarcísio de Freitas, mas a Jussara foi, ou sentia ali do entorno de Tarcísio, como bateu esta declaração do presidente Lula, e aí a gente já pega o gancho também do que disse o governador Cláudio Castro para a Jussara trazer a apuração dela. Olha, Yuri, o que ontem, naquela entrevista à CBN, o presidente Lula chamou o governador Tarcísio para antecipar a disputa de 2026. Pela primeira vez, o presidente Lula coloca o governador de São Paulo ali como seu adversário numa possível disputa pela reeleição aqui, né? E aí, fui conversar ali no entorno como que caíram essas declarações do presidente Lula para o governador. Segundo eu apurei aqui, o governador tratou isso como uma isca do presidente Lula, e disse que não vai morder essa isca e também disse que não vai se antecipar numa disputa ali para 2026, que ele não está pensando nisso e que ele vê isso basicamente ali como uma provocação de Lula, né? Para atraí-lo para essa disputa antecipada. E aí, o que Tarcísio disse a alguns aliados foi o seguinte, olha, Lula vai ficar me chamando sozinho porque eu não vou para essa briga agora. Essa foi a repercussão de Tarcísio, lembrando que ele cumpre o seu primeiro mandato à frente do governo de São Paulo, ele foi eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Então, nas pesquisas citadas ali, já pensando no cenário de 2026, Tarcísio é um nome sempre bastante lembrado para enfrentar uma disputa pelo Palácio do Planalto, mas Tarcísio não quer saber disso ali, fica insistindo, pelo menos nessas conversas ali, que ele está ali preocupado com o governo e, inclusive, de marcar a diferença com o governo Lula. Ou seja, ele não admite que vai para essa disputa, mas faz uma gestão no governo de São Paulo, tentando se contropor ao governo Lula. Muito bem, Jussara Soares.